Você conhece o Estevão William? Trata-se simplesmente da maior joia das categorias de base do futebol brasileiro. Sim, o meio atacante de 13 anos inclusive já despertou interesse de clubes como Barcelona e joga atualmente nas categorias de base do Cruzeiro Esporte Clube. E para contextualizar o talento do garoto em campo, trouxemos aqui 10 gols de um verdadeiro craque, feito pelo menino prodígio, além de alguns lances que mostram a sua habilidade nas partidas. Vem com a gente! Vem com a gente! Está curtindo o vídeo? Já deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal Cruzeiro Nostalgia! Música 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 Música